Bom pessoal, como vocês já devem saber, esse tipo de vídeo dá muito trabalho para fazer, tá? Ele dá muito mais trabalho para fazer com os outros vídeos mais normais. Então, para eu saber se você quer mais desses vídeos aí, deixa um gostei aí no vídeo, certo? Deixa o gostei aí, deixa o like, que eu vou saber. É o seu like que vai dizer se vocês querem mais desse vídeo aqui, beleza? Então, deixa aí e dá essa força, vamos lá no nosso tutorial. E vamos começar com o marrom, hein? Com o marrom nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer o sombreamento dele, tá? De todas as partezinhas que vai precisar. No caso da camisa da seleção brasileira, a gente vai precisar colocar o marrom como uma sombra, para ajudar depois aí na parte da coloração, beleza? Então, é o seguinte, em algumas partes eu forço só no canto e depois nas outras partezinhas eu deixo bem clarinho. Aí ele vai gerar esse efeito aqui, tá vendo? Ele vai ficar escuro no canto e depois vai ficar bem fraquinho, tá vendo? Isso eu vou fazer em várias partes aqui do desenho, tá? Vocês vão conseguir perceber os efeitos em várias partes do desenho. Então, vamos lá, né? Fazer toda a parte da pele deles dois e depois a gente passa para as outras cores. Assim, galera, eu tinha esquecido que a camisa desse aqui é vermelha, então ela vai ter o sombreamento marrom também, tá? Só que o sombreamento marrom dela, você pode forçar um pouquinho mais do que a parte da pele, tá? Então, ó, porque quando você vem com vermelho vai ficar como se fosse um vermelho bem escurecido e vai dar um efeito bem bacana. E lembrando que essa camisa também, ela tem um detalhe aqui, ó, que pega de um lado ao outro da camisa. Lembrando que o nome Free Fire vai ser branco, né? Beleza? E você vai fazer o seguinte, cara. Você vai fazer, tipo, várias linhas assim, ó. Agora, várias linhas mesmo, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, puxando, tá? Porque eu vou conseguir um efeito bem bacana. Se você quiser, você pode fazer uma demarcação bem de leve, até onde vai essa linha, né? E até onde ela vai descer. Aí depois é só você ir fazendo assim, ó, vários tracinhos. Tá vendo? Eu vou fazer o meu aqui e vamos acompanhar lá. Pronto. Toda a parte de marrom que a gente ia precisar já tá no desenho, ó. Como eu expliquei essa parte da camisa, né? A parte da pele aqui deles dois. E na camisa da seleção, veja que eu deixei bem clarinho, né? Essa partezinha aqui, ó, do marrom. Porque vai ter o amarelo, né, velho? Então não pode ter muito marrom, não, tá? Tem que ser um pouquinho mais claro. Agora eu vou vir com o vermelho e já vou fazer o preenchimento total aqui da camisa, cara. É só pegar, ó, passa por cima do marrom, né? Faz aquela mistura entre o vermelho e o marrom. E depois você já vem por fora na parte mais clara e passa também, velho. Aqui é só preenchimento. Beleza? É isso aí, pessoal. Finalizamos com o vermelho. Vai ser as únicas partes de vermelho no desenho que vai ter, tá? Que é essa parte da camisa e esse pedacinho do coração aqui da calça dia dos namorados, beleza? Agora vamos ir com o amarelo e vamos fazer duas partezinhas que tem de amarelo aqui. Um aqui é essa parte do boné, certo? E a outra, claro, a camisa da seleção, né? Então nós vamos fazer. Lembrando, ó, passa por cima do marrom também e depois passa por fora, tá? É só fazer o preenchimento agora. E tá aí, hein? Tá feito a parte da camisa amarela. Agora, com o verde, né? Vamos fazer os detalhezinhos também da camisa, né? Número 10, nome Free Fire também vai ser verde. E a parte aqui, ó, na gola da camisa que a gente vai fazer também. Como a gente já tem todo o sombreamento com o marrom na pele, é só vir agora com o rosa claro, né? E fazer a coloração por cima. Agora chegou a vez do preto, né? Com o preto nós vamos fazer a parte da máscara aqui, ó. Parte do óculos, do boné e a calça, que é a calça angelical, né? Então a gente vai cobrir essa parte aqui de preto também, beleza? Só que lembrando, essa parte da máscara aqui, ó, por exemplo, eu vou começar escuro, certo? E eu também vou fazer aquele efeito de deixar claro assim, ó, no finalzinho. Vai ficar um pouquinho mais claro, porque depois eu vou usar um cinza pra fazer um efeito de luz e sombra no desenho, certo? Então vamos acompanhando aí, que vocês vão pegar tudo certinho. Isso eu vou fazer no boné também, tá? No boné vai ficar com esses efeitosinhos. No final da partezinha aqui vocês vão ver como é o efeito total. Beleza, ó, tendo todos esses efeitos feitos, né, efeito feitos, ó, tá aqui, ó. Veja que eu deixei bem clarinho essa parte final e no boné também eu fiz isso, né, ó. Deixei umas partezinhas clarinhas, porque agora a gente vai usar um cinza e vai fazer o preenchimento dessas partes aqui misturando com o preto, né, vai ficar como se fosse um local iluminado no desenho, ó, tá vendo? Vai ficar uma coisa bem bacana e dá pra ver que tem um efeito, né, mais iluminado nesse canto, certo? E eu vou aproveitar esse cinza também e vou fazer o efeito do cabelo dele, ó, que é só fazer em formatos de tracinhos, tá vendo? Que vai dar um sombreamento a mais no cabelo dele. O cabelo dele é um branco, né, como se fosse um prata, então esse cinza aqui ele vai dar um efeito já bem bacana no desenho, certo? Tchau, tchau. Pra essa skin aqui agora só falta o rosa, né, na parte da calça. Então, ó, pega um rosinha aí e passa aqui embaixo. Pronto, a parte do personagem estão praticamente prontas, né, finalizadas aí pra vocês. Agora eu só vou fazer um efeitozinho final aqui, colocando como se fossem algumas manchas de tinta, assim, ó, escorrendo e tal, pra ficar um efeito bem bacana nos personagens no desenho em total, tá? Essa partezinha você faz, né, é opcional. Aí você faz se quiser, né, se você achar que vai ficar bacana fazer no seu desenho, você pode fazer também, que eu tenho certeza vai ficar legal, beleza? Aí eu vou fazer aqui no meu. Depois eu vou desenhar tudo, né, ó, e depois eu vou fazer um preenchimentozinho sobre todas, beleza? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tá aí, galera, nosso desenho finalizado, olha só como ficou bem bacana, hein? Então agora, ó, quero que você deixe um gostei aí no vídeo, tá? Deixa essa ajuda aí no vídeo, que deu muito trabalho de fazer, beleza? E eu posso fazer mais desses vídeos aí, como eu expliquei pra vocês já, hein? Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.